Olá meus amores, sejam bem-vindos a mais uma receita. No vídeo de hoje eu vou te ensinar a fazer esse geladinho delicioso, sabor nata com goiabada. E se você nunca fez esse sabor, pode fazer sem medo gente, porque fica muito bom. E eu tenho certeza que se você fizer esse sabor, você vai vender bastante. E eu trouxe essa receita numa versão bem econômica, pois não vai leite condensado e nem creme de leite. Fica comigo até o final desse vídeo que eu vou te passar todas as informações. E é no final do vídeo que eu te passo o custo e o preço sugerido para a venda. Então bora para a receita. Vou começar adicionando 10 colheres de sopa de açúcar e essa é a quantidade certa, tá gente? Não se preocupa que não vai ficar muito doce. Eu estou usando o açúcar cristal, mas você pode usar o açúcar refinado. E para deixar o nosso geladinho cremoso, eu vou adicionar 5 colheres de sopa de leite em pó. Você também pode substituir pelo composto lácteo, que dá super certo. 1 colher de sopa de liga neutra. E a liga neutra, gente, é muito importante, principalmente se você vai fazer o seu geladinho para vender. Porque a liga neutra evita que o seu geladinho fique com aqueles cristais de gelo e vai prolongar a durabilidade do seu geladinho congelado, tá? Se você vai sair para vender, é importante usar a liga neutra para o seu geladinho não descongelar tão rápido. E a liga neutra é super fácil de achar, tá gente? Vocês encontram em lojas que vendem artigos de festa e lojas que vendem produtos para sorvete. E como o nosso geladinho hoje é de nata com goiabada, eu vou usar essa base para sorvete no sabor nata especial. Você encontra também no sabor nata. A diferença é que o nata especial é próprio para você fazer aquele de flocos. E esse produto você também encontra em lojas que vendem artigos de festa e lojas que vendem produtos para sorvete. E eu vou adicionar aqui 3 colheres de sopa, tá gente? Aí vocês vão adicionando, vão misturando e provando para ver se está do gosto de vocês. Algumas bases de sorvete só com 2 colheres já fica bom. Mas essa aqui eu já sei que precisa de 3 colheres de sopa. Enquanto isso, me contem nos comentários de que cidade você está me assistindo. Eu gosto muito de responder o comentário e interagir com vocês. E se você é novo por aqui, eu já te convido a se inscrever e ativar o sininho para você não perder nenhuma receita. Tem vídeo novo todo dia aqui no canal, tá bom? E se você está gostando da receita, já deixa o seu like. Agora eu vou dar uma misturadinha aqui com o fuê. Não precisa misturar muito, tá gente? Só uma leve misturada aqui para ajudar a dissolver. E eu acabei esquecendo de falar para vocês, mas no final desse vídeo vai ter uma receita bônus de geladinho. Então fica até o final que você não vai perder nada. Já misturei, agora eu vou adicionar 1 litro de leite integral em temperatura ambiente. Vou misturar bem novamente para dissolver aqui o leite em pó, o pó para sorvete, a liga neutra e o açúcar. Se você tem vontade de se especializar na área de geladinhos, você precisa conhecer o meu curso Fábrica de Geladinhos Gourmet. Onde eu te ensino como divulgar, precificar, onde vender o seu produto, as receitas dos geladinhos que mais vendem, tudo passo a passo, 100% videoaula, tá bom? Não é book. Além de receitas dos geladinhos tradicionais, eu também te ensino a fazer geladinhos alcoólicos, geladinhos fit, detox e muito mais. Nesse mês de Black Friday, o curso está com desconto incrível. São mais de 50% de desconto. Um desconto que eu nunca dei para vocês antes. Para garantir esse desconto, acesse o link da descrição, chama a minha equipe de vendas pelo chat, fala que veio do YouTube e quer o seu desconto para garantir a vaga. E eu já coloquei aqui nos saquinhos aquele recheio de goiabada que eu ensinei para vocês no vídeo anterior. Se você ainda não conferiu, eu vou deixar o link na descrição para você conferir. O saquinho que eu estou utilizando é no tamanho 5x23 e eu coloquei aqui dentro desse saquinho uma colherzinha pequena bem cheia da goiabada. E esse recheio de goiabada é super fácil de fazer. Agora eu vou encher os saquinhos, tá gente? Eu vou encher aqui com a ajuda de um funil e eu coloco aproximadamente 130ml em cada saquinho. E aí é só girar bem o saquinho para ele ficar bem firme e depois dar um nó. Se você não sabe dar um nó, você pode estar usando o fitilho ou a linha 10 que dá super certo. Gente, olha só que lindo que já está esse geladinho. Eu vou encher aqui todos os saquinhos e já volto para mostrar para vocês quantos renderam. Terminei de encher aqui todos os saquinhos e renderam 11 unidades. E o custo total para produzir essa receita ficou no valor de R$ 9,80. Eu vou deixar na descrição detalhado o valor de cada ingrediente. Sendo assim, o meu custo por unidade ficou no valor de R$ 0,89. Isso já somando o recheio do geladinho e também o saquinho. E a minha sugestão é que você venda esse geladinho no valor de R$ 3,00. Mas isso é apenas uma sugestão. O valor, gente, tem que ser calculado de acordo com o valor dos ingredientes na sua região. Vendendo esse geladinho a R$ 3,00, o seu lucro será de R$ 23,20. Um geladinho bem econômico, lucrativo e delicioso. Agora é só levar o congelador até congelar. E essa foi a receita de hoje, meus amores. Mas calma, não fecha o vídeo ainda que eu tenho uma receita bônus de geladinho para você fazer. E a receita bônus de hoje vai ser desse geladinho mega cremoso com apenas 3 ingredientes. Sem leite condensado, sem creme de leite e sem liga neutra. Então bora lá conferir mais essa receitinha? Para fazer esse geladinho, nós vamos precisar de 500ml de leite integral quente e duas gelatinas no sabor da sua escolha. Eu escolhi fazer aqui com a de tutti-frutti. Mas vocês podem fazer de morango, que também vai ficar muito bom. Agora é só colocar aqui os dois pacotinhos de gelatina e misturar até dissolver bem. Já dissolvi bem a gelatina, agora eu vou passar para o liquidificador. E vou acrescentar uma xícara de açúcar. A minha xícara é de 240ml. E por último eu vou adicionar 500ml de leite integral gelado. E essa quantidade de açúcar não deixa muito doce, tá? Pode ficar tranquilo. Agora é só bater por dois minutinhos. Bati por dois minutinhos. Como vocês podem ver, deu muita espuma. E eu vou tirar o excesso dessa espuma com a ajuda de uma colher. Gente, é importante tirar a espuma, porque se você colocar no saquinho assim, depois de congelado ele vai ficar com ar dentro, tá? Então é importante tirar. Se você não quiser ter o trabalho de tirar, você pode deixar descansar aí por uns 20 minutinhos, que vai sumir toda a espuma também. Já retirei aqui o máximo de espuma que eu consegui. E olha só como fica cremoso. Gente, fica muito cremoso esse geladinho. Agora é só encher os saquinhos. O saquinho que eu vou utilizar é esse no tamanho 5x23, mas você usa o saquinho no tamanho que você preferir. Eu vou encher todos os saquinhos e volto pra mostrar pra vocês quantos renderam. Prontinho, gente. Terminei de encher todos os saquinhos. Renderam aqui 8 unidades, tá? Eu coloquei 130ml em cada saquinho. Agora é só levar ao freezer até endurecer. Meus amores, essa foi a receita de hoje. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Se tem algum sabor de geladinho que você quer ver por aqui, é só deixar aí nos comentários que eu vou fazer com o maior prazer, tá? Gente, esse geladinho fica super cremoso. Parece até que a gente usou liga neutra. Mas fica muito cremoso assim por conta da gelatina. Então eu indico vocês a fazerem pra vender, que vocês vão lucrar bastante. E quem não quiser fazer pra vender, pode fazer pra fugir aí desse calorzão que você tá fazendo, né, gente? Com esse calor, só geladinho e sorvete pra se refrescar. Vocês podem dar uma olhadinha no canal que tem muita receita de geladinho e de sorvete também. Se você está chegando agora por aqui, seja muito bem-vindo. Se inscreve no canal, ativa o sininho pra você não perder nenhuma receita. Um beijo e até a próxima receita.